O que nome é? Meu nome é... M.R.K. B.O.B. Yo! Driong A vida é feita de escolha Mas não fazemos as nossas Hoje niga que reirá Hoje niga que reirá Então que hoje não vai dar Não compara as tuas vibras Hoje niga que reirá Hoje niga que reirá Só que hoje não vai dar Não compara as tuas vibras Tua vibras, tua vibras Tua vibras, tua vibras Não compara as tuas vibras Não me compara as niga, estou a matar Quem é você que quer me comparar Hoje niga que reirá Só que hoje não vai dar Pofa da cara, niga está a matar Meu niga são tripe, meu niga são foda Nessa nova escola já não há conversa De Young só mata, mano, não decide Falando de tripe não confém, cheia de Young tá vibras Fica uma leque com a barra deste Wee desses que ele gata pouco melhor parar Olhe de cima, mano, não segue a minha bala Vai morrer na dança, porque com a cabeça de mim A tropa tá matada, de Young no sangue vai ser Difícil se deixar, tá falando maluco Na cara desse gero, as niga estão a matar, a niga To aleijar, já não dá pra me comparar com este puto Porque tô sempre a vibras Olhe de cima, mano, poder ficar com a fama, poder ficar com a grana Só quero respeito por parte de vocês Hoje niga que reirá Hoje niga que reirá Só que hoje não vai dar Não compara a sua vibra Hoje niga que reirá Hoje niga que reirá Só que hoje não vai dar Não compara a sua vibra Espa vibra, espa vibra Espa vibra, espa vibra Espa vibra, espa vibra Não compara a sua vibra Não dispara Tá estoura muito, mano Vê se para Ele vem no corpo, mano Não para Caputela Objeto Gente dela me louvê-se Mano, mato beat, mano tipo piripaco Tua baby tá tentando meu da dream Isso é de Young mano, tam a vi Quem não consegue, tem que eu perdi De Young tá sempre a subir Focado no raço Com todo o meu mano Niga não compete, mano Estou a matar Quem é você? Ninguém nos comparar De Young no topo sempre é trabalhar Bofa da cara, sou tamada Bofa da cara, sou tamada Bofa da cara, sou tamada Hoje niga que reirá Hoje niga que reirá Só que hoje não vai dar Não compara a sua vibra Hoje niga que reirá Hoje niga que reirá Só que hoje não vai dar Não compara a sua vibra Espa vibra, espa vibra Espa vibra, espa vibra Espa vibra, espa vibra Espa vibra, espa vibra Não compara a sua vibra Nada